Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno, obrigada por estares neste gabinete. Vladimir Putin foi eleito para o quinto mandato com mais de 87% dos votos, um número recorde nas eleições presidenciais russas. Putin ganhou, como se previa, mas o número de votos é o mais inflacionado de sempre. Porquê? Boa tarde a todos. Bem, eu quase que me atrevi a dizer que se calhar esta subida na votação é correspondente à descida nas liberdades e nas verdadeiras opções. Portanto, apesar de tudo, quando Putin foi eleito pela primeira vez, há 24 anos, em 2000, é verdade que já ocupava o poder. Portanto, no fundo, ele foi selecionado pelo presidente anterior, Boris Yeltsin, para o substituir e, portanto, é como presidente em funções que ele depois vai pela primeira vez a eleições. Portanto, sempre beneficiou do apoio da máquina do Estado. Mas, apesar de tudo, nessa altura havia maiores liberdades. Havia uma imprensa com alguma, enfim, da oposição. Havia opositores que realmente concorriam às eleições. E, portanto, no contexto atual realmente nada disso aconteceu. Aqueles poucos candidatos que tentaram, no fundo, falar pelo menos numa questão da guerra, sinalizar que seriam favoráveis a um processo de paz, a uma retirada até negociada, o Boris Nadesnin e uma outra anterior, uma apresentadora de televisão e a Catarina de um de Sova foram os dois excluídos do processo eleitoral. E, portanto, o Estado, o regime russo, tem realmente cada vez reforçado mais os mecanismos repressivos, tem limitado cada vez mais o espaço da ação da oposição. Enfim, isto era mais ou menos um segredo polichinelo. Eu, aqui nos 5 Continentes, no sábado, apontei para um resultado próximo dos 90%, que foi exatamente o que aconteceu, não é? 87%, e não era propriamente para eu ter aqui uma grande capacidade de adivinhação ou mesmo um conhecimento aprofundado, digamos, das minudências das eleições russas, era porque era sabido que era nesse sentido que o regime estava a apontar. O próprio Dimitri Peskov, o porta-voz do Crémio, tinha falado, tinha especulado que o nível de apoio era tão grande que provavelmente teria um resultado próximo dos 90%, e vários analistas russos diziam que tinham fontes que diziam que havia realmente instruções para administração, para um resultado em torno dos 85%. A Peskov falou nisso há vários meses ao New York Times. Exatamente. Antecipou durante vários meses este resultado. Sim, essas declarações de Dimitri Peskov têm alguns meses. Portanto, no fundo, o que nós temos aqui a nos recordar é que Putin até pode ter alguma popularidade, a guerra na Ucrânia até pode ter apoio popular, agora claramente o regime tem grande receio que não seja assim, porque se não fosse assim, se tivesse grandes certezas nesse apoio, não precisava de andar a excluir candidatos da oposição, até da oposição tolerada, não precisava de andar a prender os juradeiros opositores e, em alguns casos, até a eliminá-los. Enfim, no caso de Navalny não temos provas, não sabemos se desta vez foi o regime que o tentou, que efetivamente o matou, se foram simplesmente as condições de tensão no Ártico, mas sabemos que no passado já o tentou fazer, em 2020, isso está bem documentado. Portanto, aí o meu ponto é este, que é, pode ser que realmente Putin seja muito popular, pode ser que a guerra seja muito popular, o regime claramente não acredita a 100% nisso, tem receio que não seja verdadeiramente assim e que se as pessoas tivessem opção, se calhar preferiam outro presidente e outra política interna e outra política externa e, portanto, não arriscam. São eles que controlam o escrutínio, são eles que controlam a imprensa, são eles que controlam os candidatos e, de forma a garantir que realmente não há aqui nenhuma verdadeira alternativa. A propósito disso, a campanha presidencial foi a que apresentou mais violações constitucionais do que qualquer outra nos últimos 20 anos, segundo um movimento independente que monitoriza a eleição russa, o Golos. Isto é a prova de que Putin tem vindo a endurecer o regime? Sim, no fundo, realmente a guerra, a invasão, deu um pretexto para isso, ou seja, no fundo, foi uma péssima notícia, obviamente, para a Ucrânia e sobretudo para os ucranianos, que são vítimas, inclusive, em termos de vidas de um regime que, como aconteceu muitas vezes, aliás, na história da Rússia e não só, regimes altamente violentos, altamente repressivos no interior, são também altamente violentos, agressivos no exterior e as duas coisas reforçam-se mutuamente, não é? Em períodos de guerra ajudam, por exemplo, não é por acaso que o regime nazi também o pique da sua violência repressiva e depois, inclusive, daquele plano de extermínio da comunidade judaica na Europa acontece já durante o período da Segunda Guerra Mundial, portanto isso é usado para argumentar que há aqui uma situação de necessidade para descredibilizar qualquer oposição como sendo traidores à pátria, não é? E, portanto, é exatamente isso. Aliás, no fundo, esta eleição toda parte de uma alteração constitucional que muitos dizem que, à partida em si mesma, seria pouco constitucional. No fundo, Putin tinha já cumprido os mandatos máximos que era possível como presidente ao brigo da Constituição russa e a Constituição foi alterada para permitir que ele voltasse a candidatar-se e ainda com este acrescento que é, no fundo, não só podia voltar a candidatar-se, mas os novos limites só se aplicavam a partir da data destas revisões constitucionais, portanto, no fundo, ele pode manter-se no poder até 2036 ao brigo destas clausas constitucionais, portanto, o mandato é de seis anos, o próximo será até 2030, aquilo que resulta destas eleições, mas, portanto, ele ainda pode voltar a candidatar-se mais uma vez. E, portanto, é bastante evidente que, no fundo, isto corresponde com vários mecanismos legais e uma fachada democrática corresponde, na verdade, a um regime ditatorial e de poder absoluto concentrado numa só pessoa, que é Putin, desde 2000, portanto, já há 24 anos, e sem qualquer possibilidade de forma pacífica alterar isso, que é a essência de uma democracia, não é por acaso que a alternância pacífica no poder entre a oposição, entre as forças que estão na oposição e as forças que estão no governo, é um dos critérios básicos para avaliar uma verdadeira democracia, uma democracia realmente consolidada. Os chefes da diplomacia da União Europeia, e há pouco falavas de Navalny, que estão hoje reunidos em Bruxelas, vão tentar chegar a um acordo político para sancionar os indivíduos e as entidades ligadas aos abusos e à morte de Alexei Navalny numa prisão no Círculo Polar Ártico, em meados de fevereiro. Como é que isto pode funcionar? Isto, no fundo, corresponde a um dos dois grandes tipos de sanções. No fundo, às sanções mais amplas, que são aquelas que muitas vezes temos discutido sobre, por exemplo, a exportação de petróleo e de gás para a Europa a partir da Rússia, sobre a importação pela Rússia de tecnologia mais avançada, portanto, isso são, no fundo, as sanções mais genéricas e mais abrangentes, e à partir daquelas que se espera que tenham um impacto maior, pelo menos a prazo, não é? Portanto, como eu também expliquei já aqui várias vezes, enfim, quem conhece o histórico sabe que as sanções, mesmo quando funcionam e quando têm algum efeito, não é um efeito imediato, demoram alguns anos a produzir os seus efeitos, e são apenas um dos fatores, no fundo, no fim de um conflito ou na derrota de um adversário. Até porque têm este problema, que criam grandes incentivos para o contrabando, portanto, para contornar ilegalmente essas sanções, criam também problemas porque o país que está, os países que estão a emitir as sanções não querem ser prejudicados por essas sanções, portanto, isso muitas vezes limita o que é feito. Aqui estamos a falar de um segundo tipo, que são, no fundo, sanções chamadas, até muitas vezes chamadas de inteligentes, mas enfim, acho que o termo aqui, o adjetivo, não é o mais correto, mas no fundo são sanções mais direcionadas e, no fundo, passam uma mensagem mais política de que não há impunidade por parte, nomeadamente, líderes de regimes autoritários que cometem violações grosseiras de direitos humanos, que se sabe que não vão ter consequências no seu próprio país, porque, no fundo, eles fazem parte da elite que governa esse país, que está no poder, e, portanto, uma forma, digamos, de os punir é precisamente com sanções, no fundo, individualizadas, vamos dizer assim, que impedem, por exemplo, a movimentação de dinheiro, que impedem as deslocações, as viagens e, portanto, no fundo, significa passar esta mensagem que não há aqui uma completa impunidade e que há algum custo para estas pessoas pelas ações que tomaram, não é, pela responsabilidade que tiveram em determinadas atividades, por exemplo, neste caso, enfim, na detenção de um opositor político, por razões políticas, portanto, é sobretudo aqui uma mensagem mais política e, desse ponto de vista, eu acho que tem alguma relevância e é importante, realmente, para serem, serão tanto mais eficazes quanto mais países aderirem. Já sabemos que neste regime de sanções contra a Rússia, basicamente isso significa as democracias consolidadas do Ocidente, vamos dizer assim, global, ou seja, sobretudo os países europeus, os Estados Unidos, o Canadá, alguns países asiáticos, a Austrália, o Japão, mas há muitos outros países, realmente, nomeadamente o chamado sul global, por razões de interesse, sobretudo económico e também, às vezes, por, enfim, por um histórico de relações próximas com a Rússia e de hostilidade em relação aos países ocidentais, não aderem a essas sanções, mas, em todo caso, têm alguma relevância mais a este nível político, simbólico, enfim, têm alguma implicação prática no sentido que essas pessoas, por exemplo, vão passar a ter muitas dificuldades em deslocar-se a países ocidentais. O Kremlin defende que a única forma de proteger o território russo é criar zonas tampão entre a Rússia e a Ucrânia, são zonas neutras entre os dois territórios, isto a propósito de declarações do porta-voz do Kremlin, que vem no seguimento do fim de semana eleitoral, em que houve ataques ucranianos, segundo o Kremlin, a serviços públicos e edifícios residenciais. A Ucrânia estará disponível para aceitar a criação deste tipo de zonas? Não, nem a Ucrânia nem em nenhum país, não é? Portanto, isso, por regra, só acontece quando, como resultado, digamos, uma situação de facto. No fundo, nós temos, por exemplo, uma zona tampão, uma pequena zona dita desmilitarizada, mas que, na verdade, é das mais militarizadas do mundo, mas uma pequena faixa, digamos, que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Os dois exércitos que estiveram em combate entre 1950 e 1953 e depois houve um cessar fogo, houve um armistício, mas nunca houve um acordo de paz e, portanto, temos aí, de facto, essa situação. Mas, noutros casos, por exemplo, aconteceu na zona do sul do Líbano também, a certa altura, só que isso é sempre muito contestado, é altamente, no caso, por exemplo, do Líbano, deu origem a uma guerra de guerrilha contra as forças israelitas e depois contra as forças libanesas aliadas a Israel, que asseguravam essa zona tampão. E acabou por levar a retirada dessa zona, portanto, isso é mais, no fundo, é mais uma variante desta agenda, desta visão bastante imperialista da parte da Rússia, não é? Portanto, isso era algo que, eventualmente, era relativamente normal no século XVIII, na altura em que os povos não tinham uma palavra a dizer no seu futuro político e em que os diferentes reis decidiam as questões com base no resultado de um conflito armado, uma guerra, de uma batalha, mas hoje em dia não é realmente uma situação normal e, portanto, eventualmente seria possível apenas como uma imposição e eu diria que dificilmente funcionaria muito bem, provavelmente teria origem a este tipo de fenómenos de resistência armada, de guerrilha. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Judite França, até amanhã.